Aba Paz Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu Tu pôs nosso de cada dia nos dai hoje Perdoa as nossas vidas assim como nós Perdoamos nossos devedores Não me deixe cair em tentação Mas nunca do mal, pois tu é o reino do poder E a glória para todo o santo Amém, amém, amém Aba Paz Para as superstais do céu 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 Certificado seja o teu nome Venha mais o teu reino Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu Tu pôs nosso de cada dia Tu pôs nosso de cada dia nos dai hoje Perdoa as nossas vidas assim como nós Perdoamos nossos devedores Não me deixe cair em tentação Mas nunca do mal, pois tu é o reino do poder E a glória para todo o santo E a glória para todo o santo Amém, amém, amém Aba Paz Para as superstais do céu Aba Paz Para as superstais do céu Aba Paz Para as superstais do céu Aba